Fala pessoal do Youtube, eu sou o Vitório e bom, estamos aqui dessa vez pra mais um vídeo Dessa vez reagindo a Skibri Toilet Multiverso De um canal chamado, como é que é o nome? No Skill Clutch Que nome complicado, vocês tem que me arranjar uns canais com um nome mais simples pra eu estar reagindo, tá pessoal? Mas basicamente o que esse canal tem é uma série com 27 episódios até então De Skibri Toilet Multiverso E vocês me disseram que esse é um dos multiversos que realmente é um multiverso E que é muito criativo, tá? Essa é uma das séries que vocês pediram pra eu reagir Ainda tem outras como Skibri Toilet Zombie Um tal do Skibri Zombie aí, que tem uns zumbis que vocês disseram que eu tô muito ansioso pra reagir, tá? Tem muitas outras séries, fora umas séries aleatórias aí que vocês disseram Skibri Wars, essas outras séries menores também, tá? Skibri Wars, eu sei que não é pequeno, acho que tem 100 episódios Mas tem outras séries também, tá pessoal? Que vocês pediram pra eu estar reagindo Nós vamos estar reagindo, é claro Hoje vamos estar começando por essa série Eu já fiz vídeo reagindo a outras duas séries Que é o Skibri Saga, que eu tenho que terminar o react inclusive E o Skibri Toilet da Doom Studio Fora os reacts da série normal Vai estar tudo aí na descrição pra você reagir a todos os meus reacts, tá? Você reagindo a eu, reagindo a reagindo a reagindo Isso chega até a bugar o sério Mas é muito louco, pessoal Então, chega de enrolação E bora começar Porque a gente vai ficar aqui, ó Por um bom tempo Beleza, pessoal Estamos aqui Skibri Toilet Multiverso Temporada 1 Todos os episódios, tá? Bem curtinha essa temporada Nós vamos reagir às outras também Tá? Então, sem mais enrolações E bora Tá? Peraí Ah, tá Tava sem som, pessoal Provavelmente deu direitos autorais Por causa da música, né? Mas eu reparei o negócio É um monte de câmera privada Tipo, o Elite Camera Toilet Tem uma música passando pra incomodar agora Mas tem um monte de tipo de Elite Camera Toilet Será o Multiverso do Elite Camera Toilet? Caramba E... Tem uns quadros do cara com... Oxi Ai, ai, ai Eu entendi Cara, é literalmente o Multiverso Ao invés de termos cabeças em privadas Vamos ir Homens cabeça de câmera Vamos ter privadas com cabeça de câmera E homens com cabeças normais Lá ele mil vezes Cara, é isso mesmo O bicho é um Skibri com corpo Cara Vai... É, atacou E apareceu alguma coisinha aqui no canto Impressão minha Não Oxi Tá, a gente tem Skibri Tordes normais E Skibri Câmeras Que eu vou chamar eles E temos os Skibri Humanos Oh Que eles são inimigos dos próprios Skibri Até os Skibri estão fugindo Um helicóptero E esse cara é gigante Cara, será que vai ter um G-Ban Assim Tipo Cara, isso vai ser muito... Um cientista Meu Deus Vai ter um Juggernaut Assim Cara, isso vai ser muito doido Nossa Ah Ele deu descarga na gente A gente é uma privada câmera Ele deu descarga na gente Eita Oh Oh O A TV Woman Legal Tá, tem um cara preso Ele só mexe a cabeça Usou a luz Eita Eita Meio que paralisou ele E mandou a carinha TV Woman TV Woman Toilet TV Woman É Seria isso Oh Eles vão descarga na gente Esses caras E eles dão o joinha Eles roubaram o joinha Não vou aceitar isso Cadê aqui? Cadê o meu Plunger? Cadê o meu desentupidor? Ah Eu não tô Eu tô na casa do meu avô e da minha avó Não tá aqui comigo Porque se tivesse Já sabe, né? Ia dar uma paulada Na cabeça desses caras E eu quase derrubei Toda a minha iluminação aqui Espero que não esteja cagada A iluminação do vídeo Eles deram descarga Olha a cara desse homem Olha a cara desse homem Você confiaria num homem assim? Usou a luz Cara A luz dela agora Tipo Dá um negócio no pescoço Dá um torcicolo nos caras Meu Deus Tem um G-Man Meu Deus Cara Como assim? E um bicho gigante Meu Deus Do tamanho da mão O cara é do tamanho do prédio Como assim? Ele vai soltar laser? Acho que não Vai Galera Simplesmente Um Titan Um Como é que chamaria isso? Titan de toilet? Gigante Olha Cara Isso aqui é a mão dele Olha os prédios No fundo Ele é o tamanho do prédio Cara E ele atira laser Meu Deus Vai ter um titã Cara Vai ter um titã Vamos estar vendo A próxima temporada E vamos ver Que vai ter titã Beleza pessoal Essa aqui é a temporada 2 Aquela foi bem curtinha Essa aqui também é Cara Apareceu um Titan Câmera Toilet Na thumb Desse episódio Como assim? Ih Mas agora E o cara atirou E tem outro bicho gigante Eu ia falar Essas câmeras aqui São meio inúte Porque como é que vai atacar? Ah gente Os caras ali atacam E o cara levou um tiro E apareceu um maluco gigante Com camisa vermelha Skibri Como assim? Meu Ó Atirou Um Titan Câmera Toilet Cara Como assim? Ele voa É um pássaro? Um avião? Não É o Titan Câmera Toilet Que vai Te destruir Por completão E alguém me mandou mensagem Cara É o Elite Câmera Toilet Evoluído Cara O Elite Câmera Toilet Sabe dessa série? É a série dele É um Elite Câmera Toilet Evoluído É a família dele Será que é desse multiverso Que saiu o Elite Câmera Toilet? Vou perguntar pra ele Cara O ruim é que não tem como Fazer o joinha, né? Tá Tamo numa sala Ah O Skibir Nossa É parecido Uma referência A um episódio Acho que 10 Que aparece o Skibir Anjo, cara E que som, hein? Ó Que música, hein? Acabamos com a música Chegou os caras Atirando já Cara Os large Câmera Toilet Eles tem umas armas Do lado da privada Vai atacar Ih Nós somos uma TV Se ferrou, amigo Ah não Tinha uma TV Meu Deus Essa TV é grande, hein? Quantos polegadas Será que é essa TV? Cara A TV é grande Rostinho Ó É a música, pessoal Tá dando direitos autorais Ó Começou com o Chris E daí parou Chris Mastalas Bip, bip, bip Ó Essa gravata Me lembrou alguém Usou a luz De novo Aê O nosso amiguinho TV Cara Os TV aqui São os únicos Que podem fazer alguma coisa, né? Eita Não Não Ele matou O TV Toilet Não Ih, levou um socão Um chute Oxi Oxi O que que esse cara Tá fazendo aqui? Bom Se a gente tem os humanos Normais Os skimings normais É pra ter um skimings Normal Mas o que que esse cara Tá fazendo aqui? E acabou O que que aquele mano Tá fazendo ali? É um mutante E agora que eu vi No primeiro episódio Tem um bloco Do Minecraft Terceira temporada Pessoal Essas temporadas Estão bem curtas, tá? Eita Estamos apanhando Atiramos Mano O que que tu tá fazendo aqui? Eita Nossa Eu entendi É literalmente Um multiverso Cara Eles vieram parar aqui Tipo Esse cara Viu parar aqui Sem querer Ele tá procurando O G-Man Toilet Sendo que Não é o G-Man Toilet É, olha Ele não conhece Esse G-Man Privada Ele conhece O G-Man gigante O Titan de Toad Olha Ele não conhece Porque aqui Os caras são Bombadão Assim, né? Meu Deus Oxi Que sol é esse? Tocou um rock Caraca Chegou os speakers Me em Toilet Meu Deus Meu Deus Olha lá O que que é isso? Eu já ouvi Eu já ouvi falar Que no Japão Tinha umas privadas Com rádio Mas agora Uma privada Com caixa de som Voadora Essa é nova Então a caixa de som Gigante Caraca Cara Que musquinha É boa O mano Que é uma pipoquinha O cara Tá preso Na cadeia Olha a cara dele Tipo O cara Tá preso Ali Ó os mutantes Os speaker Toilet Meu Deus Quantos Nossa Heavy metal É agora Faz sentido Eles morrerem Com isso Meu Deus Chegou um gigante Explodiu a gente Ele tem um canhão Meu Deus É Mordemos Mordemos Não Morremos O cara tinha um canhão Ok Tamo perdendo a guerra Olha o tamanho desse cara Eita Referência Pegou a gente Meu Deus Tacou a gente Lá longe É Ferrou Tomar um tiro na cara Não Chegou alguém Quem será Ih Esquete Chegou o G-Man Meu Deus O tamanho do G-Man E é literalmente O G-Man Do Half-Life Agora Falou Skibri Caraca O cara se ajoelhou É Faz sentido G-Man É o chefe Caramba É Ferrou Persept Pair respect Eu tô sentindo Que a gente Tá só se ferrando Nessa série Temporada 4 Pessoal Usa Skibri Com a gravata Amarela Detran Agora Cameraman Beleza Pelo visto Pelo visto O cameraman Tá do nosso lado Tá Tamo entrando Laboratório Escondemos Cara O cientista É o cientista Eu reconheço Essa calvície De longe Passou reto Eita Pegaram o cara E viram a gente O plano deu ruim Meu Deus Meu Deus Que susto É O nosso plano Deu ruim Tá Agora o nosso Lar de Toilet Tá Morto Tamo fugindo Cara É muito apelão Os bichos são grandes Tá Chegou Teve uma Tá E Toilet Teve uma O bicho gigante Que não morre Que é do Agora que eu reparei Esse cara É do CS Essa skin aqui É do CS Se não me engano O cara tem uma Bazuca Nossa Chegou um Titan Speaker Toilet Caramba Nossa Esse ficou legal Cara Esse aqui Ficou muito Da hora Os canhãozinhos Cara Ficou muito Da hora A privada Vermelha E matou Acabou Os episódios Deu um arroto Se você quer Que noxo Os episódios São bem mais curtos Eu tô sentindo Só que Cara É muito legal A ideia É literalmente Um multiverso Foi esmagado Chegou outro Mano Esse sim É do CS Que eu reconheço Levou um tiro Titan Camera Toilet Atacamos Com o núcleo Oh 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 Faz alguma coisa Levou um tiro Nossa Dupla Titan Speaker Toilet Ele tem um olhinho Cara Agora Agora sim Tem uma dupla Caramba O rock Que tava tocando Mó da hora Aquela música Agora nós Tamo ganhando Ah O titã Que isso Levou o chutão Nossa O G-Man Primeira batalha Entre titãs Atacou Que isso Mas essa ignorância G-Man Já quebrou o cara Caramba Cadê o speaker Oh Oh Cadê o speaker Cadê o Titan Speaker Toilet Quando a gente Precisa dele Temporada 5 Temporada 5 Pesso Tá Estão segurando O nosso mano Eita Nossa É o Plunge A cabeça é igual A do Plunge Que isso Ah Não Até aqui Vai ter esses parasitas Meu Deus Cara Ele cria braço Nossa Ele cria um corpo Quando é infectado No Cara Agora vai ter os Infect No Não vão infectar O Titan Speaker Aqui né Não Por favor Não De novo Não O carinha O carinha pulando Em cima do mano Ali Toma 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 Meu Deus O cara tem uma marreta Que isso Chegou um tanque Com um avião E Skibber Mutante E câmera Mutante Nossa Os caras Tem jetpack Agora Nossa É Tamo cercado É Eu já vi que é muito bicho Ferrou Ih Famos Pego Cara Como é que nós vamos combater Esses bichos Agora Corre Galera O som Aí Alguém Nossa Chegou os Mano do jetpack Corre Meu nobre Ih Chegou o cara Ah É nosso amigo Oxi Oxi Vai atacar a GT Ah Não Ele atacou o bicho Que tava atrás A GT Ae sim Meu mano Chegou o Titan Speaker Toilet Ué Mandou se esconder Chegou o mano Ah Eles acham Ah Ele acha que é um cara infectado Nossa Daí ele tem que disfarçar né E deixou o martelo Que susto cara O que tu tá fazendo assim Mas já acabou Essa aqui é a temporada 6 Pessoal Tá Tamo fugindo Avião Muito avião E chegou Chegou o nosso amigo Joinha Tá Chegou o outro cara Nossa Titan Speaker Titan Speaker Toilet Na verdade Atirou Nossa Tamo na cara Tira Voou Tá Vai se repetir De novo Isso cara Ah não De novo Tu vai ser infectado Cara Não Oxi Que aconteceu Ah O cara Nossa É porque o cara Sabia que ele ia ser infectado Daí ele impediu No É cara É o mesmo cenário Do episódio Que o Titan Speaker Foi infectado E até o mesmo cara Ele impediu Ah podia Estar tirado Do cientista Lá Teleporta Eita Oxi Chegou mais cara Para ajudar E vocês nem sabem Teleportar Evento Evento Canônico Interrompido Mano Lembra que a gente A série se chama Multiverso Então Quando aquele outro cara Que não era do Multiverso Aquele outro Cameraman Veio E impediu O Titan Speaker De ser infectado Ele acabou alterando A linha do tempo E daí Uma coisa Que era um evento Canônico Que tinha que acontecer Que era o Titan Speaker Mas ter infectado Não aconteceu Cara Ele alterou A linha do tempo Ok Isso pode dar Um grande problema Tá Privada Contra o humano TV ganha Aí Sorrisinho Sorrisinho Não Os caras estão investigando Tentando entender Eita Ih Chegou o G-Man Ih Quem mais que chegou Meu Deus Cara O cara O cara O cara tem alterado Aquela linha do tempo Fez trazer um outro G-Man Da série original Pra cá Tem dois G-Man Meu Deus O que Cara Tem dois G-Man Agora Se um já dava trabalho Imagina dois Cara Tamo ferrado agora Tá Tá O G-Toilet Nossa Ele tá trazendo Mais Skibere Tá falando com eles Ah E o G- E o Titan G-Man Tá lá Cara Eu acho que eles Tão querendo se ajudar Eu acho que é isso Eita Levou um tiro Titan Speaker Nossa Batalha de privada Quem ganha G-Toilet Ou Titan Speaker Toilet Usou o laser Usou o som Nossa Senhora Ah O outro veio ajudar Nossa Nossa Vamos destruir O bicho Sai daí Mano Apertou um botão Apertou um botão Nossa Quebraram ele inteiro Eita Chegou alguém Meu Deus Meu Deus Quem é esse cara É um titã Que titã é esse cara É um titã novo Como assim Fechou aqui É tipo o Titan É tipo o Titan Cameraman Daqui Meu Deus Agora nós temos um titã Que isso Pegou o G-Titan Usa o laser Ok Agora é uma batalha boa Levou um soco Levou um soco Outro soco E aí G-Mei apanhando Teleportou É muito cagão E o nosso amigo Eita E deixamos um cara bem brabo Ok E vai ter briga Ah Fugiu Os dois são cagão Nossa Pobre do nosso amigo E acabou Essa aqui é a temporada 7 Pessoal E ela tem cenas secretas Então Tô bem Nossa Nossa Um Speaker morto Mais Speaker Me fugindo Nossa Agora tem os Mano Agora tem esses Skibri Aqui E os Skibri Normal Contra tudo Que é câmera Ih Arrancou Nossa Matou o cara É Ferrou Não Levou uma retada No mano Nossa O cara tá sem braço Eita Agora eles sabem Que nós somos traidores Tá Alguém atacou Ah O Titã É Ele tem um canhão ali Joinha Cara Todo mundo teleporta Agora Tá Meu Deus Chegou o TV E-mail Pela primeira vez Ué Usou a luz A gente Mandou o dedo Ah Porque esse foi o cara Que Que fez O Titus Speaker Não ser infectado E alterou O evento Canônico Eles estão brigando Com ele E chegou Uma galera Chegou Muita gente Tá A TV Teleportou A gente Eu acho Aham Mano Esse é o Titan Camera Man Que Que eu conheço O cara Teleportou A gente Pra timeline Original Do Skibit Toilet Como assim Ele trouxe a gente Pro universo Original Olha os Camera Man Lá Meu Deus Agora vai ter Realmente o Titan Camera Man E não vai ter Mais o da Shopee É que Ele deve ter posto Aquele Titan Camera Man Lá Porque Saito tava com medo De ter algum problema Com o da Fuck Boom E talvez o da Fuck Boom Viu Autorizou E ele pôde trazer O Titan Camera Man Prova Ó a galera Fugindo Os TV Ah Um live TV Toilet Outro TV Botou um Filtro Na gente Lenta De filtro E agora Esses bichos Já eram Ó o cara Com o míssel Ó o louco Que estratégia Paralisa eles E depois Explode eles É Esquece Meu Deus É o mesmo Skibit do 44 Só que o mano E ficou Na hora Essa jaqueta Mano É o que Eu tô Um Titan TV Toilet Meu amigo Usou o núcleo Cara Um Titan TV Toilet Voou com a TV E morreu Cara Um Titan Um Titan TV Toilet O humor Não muda Cara Agora nós temos Três Titan Toilet Galera Fugindo Os dois TV O TV Normal E o TV Toilet Se usou Usou a luz Nele Calma aí Rapaz Chegou o Titan TV Toilet Alguém Caraca O G-Man Meu Deus O G-Man Não é o AP 47 Eu aposto No Titan TV Toilet Atacou Com tudo E chegou Mais bicho Libera Essas TV Mano Usa As outras TV Isso Cara Derrubou Um Volta Isso Derrubou Ih Usou a serra No Que saco Ah Deve que sair E agora A gente já é Balai Balai Não Bye Bye Tá Oxi Meteram Agente secreto Do nada É que se envolve A Time Line Original Vai ter ele Né Meu Deus Ele tá falando Como é que é Tá É Não Não O que Não Consegui entender O que ele falou Ele falou Não deixe que alguma coisa Não sei o que Oxi Erro do que Erro de transmissão Tamo no episódio 47 Será Que o Vai mudar Porque no EP 47 Era pro Titan TV Man Eita Era pro Titan TV Man Ser destruído Só que aqui A gente tem o Titan TV Twilight Melhorado Não é o Titan TV Twilight Normal O que que vai acontecer Ah Chegou o Gman De verdade Atacou Usou a luz E ele tá com Umas proteção Atos lasers Agora Ah Chegou esse mano Ataca ele Derrubou ele mesmo Nossa Mas agora Nossa Chegou o outro Boa Vamos derrotar ele Chegou o reforço Tá usando a luz Vai derrotar Erro de transmissão Erro de gravação Aviso de evento canônico Ah Ele não vai morrer Nossa Tá bugando tudo Tá Teve que separar Ih Quebrou a tela Nossa Ele deu um soco Ele tem um soco Inglês na mão Cara Ele tinha um soco Inglês na mão Que ele deu o soco Deixa eu ver Ah é Olha Ele tem um negócio Na mão Soco inglês Nossa Quebrou a tela inteira Ele teve que fugir Mas ainda tem um Titan O que que chegou Ah Dois contra um Não Chegou mais alguém Será o Titan TV May Chegou o Titan Speaker May Da Shopping Mas é o Titan Speaker May Caramba Agora sim Um 2v2 Mandou o som Que isso Já derrubou um Agora parte pra cima Ó Defendeu Eita Ele também é forte Nossa Que soco Atirou Ah Tá com proteção Ih Quem é que atirou Aê Ele derrotou Já bem normal Segurou Nossa Derrubou no chão Nossa Tiro na cara Não Não deu E jogou Nossa E agora Deixou o mano pra trás Nossa Deixou ele pra trás E o bicho ficou pistola Nossa Que soco Que isso Calma que essa ignorância Gêmeo Também não é pra isso Meu Deus Tirou dali Ataca Aí Mota e tira Mota e tira Pimba 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 Meu Deus O cara tá muito bravo E fugiu Cara Que surra Tá bem mano É o mano tá bem Cara eu gostei desse visual Desse Titan Speaker Eu achei legal Tá Que tava transmitido Lá de TV Toilet Agora Nós temos uma mega Básica Os câmera vem Os outros caras Esquipe de Upgrade Centro de Upgrades Dos Esquibes E nós estamos aqui Tá Umas fotos Das pessoas Cálculo Tabela Uma coisa Que parece um cérebro Tá Que que é isso aqui Deixa eu ver Se eu consigo ver Panta no alto Black George Renner Renner É cara Não tem muito Aqui Informação Ulti Old Guard Humano Ah uma arma Ah é arma Antiparasita É Tamo totalmente Equipado Pra isso Nossa Agora uma galera Vai atrás Deu joinha Tá Então nós estamos Indo pra base Dos caras E vocês veem Como a qualidade Dos episódios Tem melhorado E não é ruim A qualidade Tá muito boa A qualidade Olha esse Cameraman Muito bem feito Caiu uma nave Tá Tem alguém Atacando a gente Quem que será que é Deve ser Algum titã Um cara Atacando a gente Meu Deus Oh oh Inteligenta Essa estratégia Dos skibbers É um skibber Voando E daí tem Quatro caras Com metralhador Com Bazuca Ajudando E olha o tiro Que vai pegar em cheio Cara que legal Chegou o titã Não 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 Protegeu Pegou o martelo Do nada Veio que nem o Thor E levou pra lado Deu joinha Voou Nossa Chegou o gemendo Juliette Cara E vazou Ih Chegou o tight speaker Cara Uns helicópteros Meu Deus Que da hora Oh A maneira como ele conseguiu Adaptar isso aqui Tá muito boa Helicóptero Cara Que legal Metralhadora Não vai derrotar Não Cara Esse tight speaker Dessa série Sim é brabo Já derrubou um Dá um tapão Nesse helicóptero E atirou Mayday A dupla de titã Cadê o toque Aê Tá Meu Deus Chegou o cara Com a metralhadora Agora Protegeu Atira Que marretada Ai Perderam a metralhadora Nossa O cara Ele tomou na cabeça Esse martelo É bom Ai cara Aê Agora sim Um toque de respeito Tá Contagem 9 minutos e 48 segundos Para a operação Skibre Beleza Tá Contagem Tá Tamo levando um monte de bomba Tá Nós vamos explodir a base É isso É pelo visto Tá uma mega operação Tem cara voando Tem nave Tem um monte de metralhadora E mano Aí Acabou Pessoal A partir daqui Acabou a temporada Tá Esse é o penúltimo episódio Que nós vamos tá reagindo Tá É o 26 A série Ali Tá Até então No episódio 27 Tá E no final Eu vou dar meu Venedito Vamos lá Fizemos prisioneiro Beleza Ó Tem um cara ali Um Eu sou burro Tem um cara ali Eu apontando com o dedo Como é que vocês vão ver Tem um cara aqui Com uma prancheta Anotando Informação O carinha ali Com a gravatinha Do Brawl Cameraman Um large Câmera Toilet TNT Ih Chegou o humano O que? O cara tá Uma chave de fenda Uma chave de fenda Não Uma chave Que chave é essa? Uma chave de boca E outro cara Atirando Atira logo Meu filho Ah E nós somos um large Por causa das metralhas Das Que que eu tô com metralhadora É bazuca Por causa das bazucas Do lado Chegou o nosso amigo Né Que tem o martelo Nossa Ele tá com um negócio Ali no braço Ah é que ele tinha perdido O braço né De ele tá com um implante Aqui Um escudão No braço É Eu tô com isso aqui Mas tá tudo bem Ih Chegou um avião Skibber Nossa Vão quebrar a ponte Que safado Hein Já tamo indo Com uma nave Kamikaze E explodimos eles Mas eles devem ter Ô louco Você por aqui Plunger Cameraman Câmera cinza Dois desentupidores É ele E chegou o outro Ignorou Cara Essa é uma boa dupla Né Esses dois cara Eita Não gostou Das privada Com câmera Ah não Tudo certo Cara Que legal Tá O cara tirou O desentupidor Pra logo em seguida Pegar eles Foi voando Ih Chegou o bicho Skibber Mafioso Quanto tempo Amigo A última vez Que eu te vi Tu levou um tapão Na cara Será que vão dar um tapão Nele de novo Explodiu a mão Deve doer Cara Tá muito bem feito O episódio Olha isso Que série Cara Chegou Nossa Levou uma marretada Com tudo Na cara Não foi tapo Mas foi marretada Tá valendo Tá Tacaram Umas granadas Na gente De fumaça Ah é os avião Derrubamos um Helicóptero Derruba esses caras Pode derrubar Atira um alvo O que é que esse mano Tá entrando É Chegou os mutantes O que é que esse cara Tava indo lá Ué Mandou não atirar Ah Desenfecitar Claro Peraí Ele vai Mano Ele vai ficar Com esse corpo Se for Isso é muita vantagem Tu pega e infecta Os caras Depois tu desinfecta E continua Com os caras Bombadão Caramba Eles permanecem Assim Que da hora Nossa Agora fica Os bichos Muito brabos É Já morreu Nossa É um glitch Cara Só que Um glitch Humano Não É um astro Meu Deus É um Ufo Toilet Humano Caramba Isso é muito Roubado Um astro Detainer Humano Minha Nossa Agora sim Ferrou Vai chegar Astro Toilet No meio Ele literalmente Pilota Esse treco Isso não é hora Pra lutar Atirou Pegou os tiros Uma bat Ó Deita Tá aí uma batalha Que a gente nunca viu Astro Detainer Contra algum titã A gente nunca viu isso E eu mutei Sem querer Quer dizer A gente já viu Algo parecido Na EPE Que ele ataca O Técnico Civil Mas não foi luta Cara Agora vai ter Mais os astros Deixa eu ver se tem Tradução Dessas legendas Não Aqui já vai dar Pra entender melhor Que tá bem ruim Fala Fala Ah E os astros Irregularam O multiverso Ah Pior que agora Eles devem Tá certo Cara Ocorreu a falha No multiverso O que que eles vão fazer Vão consertar Cara Tá O mano Tá bem O outro Tá bem Cara tem que chegar Um titã TV Aí pra ajudar Eu gostei disso Ele puxa que nem O martelo do Thor Cara Mó da hora Esse não é o fim Cara Agora Vamos tá Vendo o Último Episódio Que é o Episódio 27 Tá aqui Inclusive Pessoal Último episódio Lançado até então Saiu há Um mês atrás Tá Episódio 27 Parte 1 Tá Essa é a parte 1 Do episódio 5 minutos É o último episódio Que nós vamos tá reagindo Nessa série Tá E vamos ver O que que eles nos aguardam Ó Skiber Toilet Por da Fuck Boom Gostei que tem Três fontes Diferente TV Woman Ah Isso aqui ó Episódio 54 Pelo visto Da série original Porque não tem toilet Aham Da série original Ó O mano paralisado Aqui o Brawl Cameraman Cara É O EP Original Esse é No multiverso Mesmo Erro de memória Erro de gravação Ah Ah Era um cara Tentando ver Ah Ali ó O plunger E o cara Do martelo Que perdeu o braço E tá com o escudo Foi dar o joinha Não Que isso Plunger Muito frio Cara Tá Tamo indo lá Retorne É Tá Um caos É melhor Voltar pra casa Mesmo Ah Esquece O plunger Me mandou avançar Tá O cara Tem um Detonador Ah Eles vão colocar As bombas Pra explodir Ó O bom Que tem um caminhão Ali De gasolina Vai ajudar na explosão Né E tem outro caminhão De bomba Ei Tem um espião Pega Esse otário Jogou o cara Contra a parede É Calma aí Não é isso aí Não Esquebe Desquebe Dope As Mano É a mesma coisa Da série original Como se fosse O laboratório Só que Eles não são Toilets Eles são humanos O GMA é humano Vé Cara Beleza Chegou Os cameramans Skibber Operation Multiverso Federation Of Aliança Multiverso A federação Da aliança Do multiverso Câmera Speaker De TV Operação Skibber Plano De Erradicação Eliminar Privadas Sim É pra eliminar Toilets E Research Que eu não sei o que é Acho que é pra destruir Não é pra destruir Os humanos Mas sim as privadas Que Skibber É um plano educacional Preservação Dos skibber Desumanos Certificamente Nossa senhora Que negócio Complexo Mas basicamente Tá dizendo que não é pra derrotar Os humanos E o cara não concordou Chegou o kamikaze Levou pra o lado E morreu É Esse já é Oxi Nossa O cara acionou o alarme Que Eita Nossa Mano Tu vai mor Com gosto Nossa Tá O que vai acontecer agora É O plunger Me ficou bravo Com a gente Meu Deus Eu tô só batendo No meu microfone Cara O plunger Me ficou bravo Meu Deus Chegou a polícia Calma polícia Calma Eu posso explicar Eu sei que eu sou lindo Mas eu não sabia Que eu ia roubar o coração De todo mundo Caramba Mandei agora Mandei agora Chegou a polícia No carrinho Da polícia Que da hora A polícia Chegou a polícia Calma O cara vai resolver Com a polícia Ah não mano Essa cena ficou muito boa O cara Chegou A polícia Num carro De polícia E daí o cara Foi lá Só conversar O cara foi conversar O bicho só tirou o óculos O policial Deu risar Meu Deus Chegou um policial Toilet gigante Fazendo uma dancinha Meu Deus Meu Deus Cara Mas tu chegou Numa dancinha Do macobaco Ali né Se balançando Tudo aqui Ó Foi pro lado Foi pro outro Desceu Subiu ali E vai atirar E não atirou Oxi Calma aí Ele atirou Eu vi uma coisa No canto aqui Tinha uma sinueta Ô tem um cara ali Ah é um cameraman Escondido O cara se escondendo Da polícia Isso é feio Não pode se esconder Da polícia Daí chegou o cara Da dancinha No balacubá E vai levar Um tirão Tá Saímos dali E agora já é Não O mano atacou Tá Mãozinha É a hora do ataque Né galera Derruba esse mano Que isso Mas que agressividade É essa Atirou pro outro lado Ih Levou pra o lado Oh Não é bom Ficar perto Dessas explosivas Dessas bombas Explodiram Um caminhão Chegou Alguém Quem é isso É um astro Ah não Teve uma Outra teve Oxi Ah é a normal E a toilet Provavelmente E queimaram o cara É ó Ué Ah Tem um Plunger toilet É ó É um plunger toilet Uma Toilet TV woman E a TV woman Normal Você Apontou pro cara Ele tem uma luva de box E ele tá no glitch Ah Ah Que isso Mas o que é isso O cara O que é isso O mano tentou encostar Ali E ela já pegou E já usou o fogo Véi Mas também A cara Da outra Fugiram É É mano Foi cegado Se ferrou Dois plunger men Se um já era insuportável Imagina dois Ah é Chegou o gemem Ferrou É agora já era Explodimos ele E ele explodiu a gente Tá Melhor a gente sair daí Ah Ele explodiu a porta pra nós Bora entrar lá agora É galera Foge logo Temos que entrar lá A única maneira de se proteger É tipo um bunker E mandou o dedo É Agora a gente tá mais seguro Conseguimos entrar Todo mundo aí Não Uma galerinha Ah Perdei uma galerinha Um cara entrou pela metade Mas eu não sei se conta Tá Ele tá atacando a gente Oh Oh Nossa Ele vai atacar a gente Agora já era Não Ué Tá Ele deixou a gente vivo Não Ah Ele trancou a entrada Nossa Ele prendeu a gente ali Caramba Ele só tapou E deixou a gente preso E agora é nós Lá dentro Nossa E acabou Mas a pergunta que não quer calar O que que eu achei dessa série Eu achei legal Eu achei uma série boa O que que eu achei Pessoal Pra começar Eu achei a premissa da série A história Sensacional A ideia De você ter Ah Ao invés de privadas com cabeça E Ah Humanos Com cabeça de câmera Você Colocar o contrário Cara É sensacional É realmente O que o multiverso Deveria ser Essa série realmente cumpre A palavra multiverso Que seria uma timeline alternativa Uma linha do tempo alternativa Coisa que os outros multiversos Tem bem dificuldade de fazer Já que muitos fogem Tipo da Doom Studio Sai muito da linha E esse aqui eu senti Que ele ficou bem na premissa Ele apresentou Ideias próprias Como a do G-Man Ser um gigantão Lá Tipo Porque ele é um Skibre maior Mas poderoso Ele é gigante Tem os titãs próprios Como aquele titã Cameraman Que a gente viu Aquele titã Speakerman Também Mas tem ligação Com a série original Tipo naquela cena Que o TV pega E teleporta a gente Pra dentro da base Da série original Então a gente vê Que a série original E essa De certa forma Estão interligadas O que eu acho Muito da hora E também Os personagens A qualidade gráfica Tá muito bem feito Cada personagem É carismático Tu vê que cada personagem Tem o seu humor O G-Man Aqui quando apareceu O G-Man Toilet A gente vê que os dois Eram muito iguais Na questão De dar aquelas risadas Do rosto Mexer A maneira que eles agiam Era igual O que deixa Muito carismático E faz com que a gente Realmente goste da série Sem contar os gráficos Que desde o início Já estavam bons Só que cada vez mais evoluíram Ali no último episódio A gente viu Que a qualidade das partículas Do gráfico Tava insano Tava muito lindo Sem contar as ideias próprias Que a série trouxe Aquela cena ali No último episódio Que apareceu o carro de polícia No alarme Cara Sensacional Muito da hora Quem que ia pensar Ah acionou o alarme Acionou o alarme Acho que ia vir um monte de gente Mas não O que que aconteceu Acionou o alarme Chegou a polícia Num carrinho Sensacional Esse cara Que criou essa série Tá de parabéns Tá Ele tem aqui Pouco mais Aqui De 2 milhões Escrito 2 milhões e 400 E cara Sensacional Se sair episódio novo Eu vou estar reagindo Cara Já faz um mês Que lançou esse Mas eu achei muito legal Essa série Uma das que eu mais gostei Tá Eu já reagi a outras séries Essa aqui Foi uma das que eu mais gostei E que mais cumpre A palavra Multiverso Mas se vocês gostaram De assistir até aqui Pessoal Muito obrigado Porque isso ajuda muito o canal E se você quiser Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o seu like Isso ajuda muito o canal E deixei eu aqui muito feliz E agora eu também consegui Ativar a opção do Seja Membro Que por 1,99 Ou 2,99 Se não me engano Você pode se tornar um esquibidinho E ter acesso a vários benefícios E você que quiser ajudar um pouco mais o canal Por 7,99 Se não me engano Pode se tornar um câmera maníaco E ajudar ainda mais o canal A crescer E eu produzir cada vez mais Vídeos melhores Mas lembrando Que você não precisa se tornar membro Uma coisa opcional Só use esse dinheiro Se você tiver Esse dinheirinho extra E quiser ajudar o canal Mas mesmo você sendo Ou não sendo membro Eu ainda amo todos vocês Da mesma maneira Então muito obrigado Por terem assistido até aqui Pessoal Falou E fui Tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON